E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Uma das suas piores brigas foi com a Tati Quebra Barraco lá dentro, né? Conta pra gente como foi isso. Ah, foi foda eu. Foi difícil. Foi muito difícil, assim, porque... O que acontece? Eu, de uma certa forma, eu admirava a Tati pela história de vida que ela tem, por ser mulher, por ter vindo da favela. Enfim, toda a história de vida dela. E eu acho que, como todo mundo, criou uma expectativa, né? Quando ela entrou, assim. Tanto que ela era uma das favoritas no começo, né? Só que foi o que eu falei, assim. Hoje em dia eu não tenho nada contra ela. Passou, vida que segue. Mas lá dentro eu fiquei sem entender muito, sabe? O tipo de atitude que ela teve ali dentro. Porque eu acho que pesou muito isso dela ser favorita. Eu acho que acabou inflando muito. Ah, lá dentro, vocês tinham essa visão que ela tinha um favoritismo aqui fora? Tinha. Até porque quando tava todo mundo confinado, o que se falava era isso, né? Ela ia ser a nova Juju Toddynho, que não sei o quê. Então, entrar com favoritismo é difícil também, né? Porque aí você carrega todo um... E aí eu acho que lá dentro todo mundo meio que, sabe? Ficava com medo, achando que ela era a mesma favorita, nananã. Mas eu acho assim, eu acho que carregar esse fardo de favoritismo... Você não pode se acomodar com isso. Ah, eu sou favorita e pronto. Não, ali é um jogo. É todo mundo do zero, entendeu? Não é à toa que o rico... Nossa, quando entrou, todo mundo falava... Não, esse aí é barraqueiro. Nem se junta com esse aí. Esse aí, minha filha, foi a primeira que eu me juntei, tipo... Sabe? Então, eu acho assim, é um jogo. Começa do zero. Você não pode entrar num reality. Não tem uma fórmula secreta, sabe? Pra você entrar num reality. Mas eu acho que você ser verdadeiro, você ser você, é isso. Dá certo, né? É você ser lá dentro que você é aqui fora. É, não tem segredo. Porque acho que você criar uma... É como aqui fora na vida, cara. Se você não é você, num relacionamento com amizade, com namorado, com qualquer coisa. Você vai fazer um personagem? Você não vai. Ninguém compra personagem, assim. Você ser você, você falar assim na cara, você errar. Errar, tentando acertar. As pessoas, pelo menos, vão ver. Porra, ela tá sendo verdadeira, sabe? Vai ter gente que vai te criticar? Vai. Sempre vai ter. Mas, pelo menos, vão ter... Ninguém pode falar que você não é verdadeira. Que você não tá sendo você, entendeu? Eu prefiro isso. Eu prefiro, olha, eu sou eu. Estou errando? Estou. Mas estou errando, tentando acertar.